E aí, o sofá aí, mano, pega a grã, gente, não bebe. Caramba, tipo aquele beat lá, hein, café da... Que beat, o que, barulho? A minha praia, um monte de coco, cara. Joga a chave aí, joga a chave aí. Certo. É som de preto, vagabundo. É som de preto, som de preto, é som de preto, mano. Então toca na minha mente, coração, o grave bate com muita emoção. Eu tô tranquilão, fumei logo um do bom, do bom. Agradece a todos meus irmãos. E aí, café? Eu tô na vida, eu tô na luta, eu tô na guerra, eu tô na sua, mano. Que tenta me discriminar, eu tô na vida da favela. E os menino não me espera, porque menino impera. Vamos no melhor lugar, ha. Querem roubar minha glândula pineal. Querem falar de mim, dos neguin, neguin. Ah, normal. Sem açúcar e sem sal, nesse jogo eu tô de novo. Vou fazer o oi do meu sonho. Sou um soro, sou puro louco, do olho de Horus. Faço o que eu penso, mano. Faço o que eu posso por mim. E os neguin da quebrada, um boladão. Leve na levada danada, pilotando boladão. Sangue bom, tá no som? Tá, tá tranquilão? Representa o mestre, bimbo, os atos de bueiro. Os moleque dos sentimentos são guerreiros, mano. Eu represento as quebrada, o catador de feira. Aqui no fim da feira, nunca tô nada. Penso na rapaziada, penso em quem tá passando frio. No exterior, ou então do meu Brasil. Cada tempo passa, cada tempo passa, cada tempo passa. E vários uva passa, passa. Na minha frente até me criticando. Eu vivo a vida, eu fico até, mano. As vezes imaginando se eu fosse Pra cobrar hoje O meu dia a dia O que eu ia fazer com você Que eu ia falar se eu fosse Pra cobrar hoje O meu dia a dia O que eu ia fazer Pelos meus ancestrais É só um de peito 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 É só de vento, vagabundo É só de vento, vagabundo É só de vento É só de vento É só de vento